Acompanhe junto comigo o replante desse cacto Euphorbia Láctea Variegata e comprei um vaso maravilhoso de barro, especialmente para plantar ele. E depois de 300 anos, a pessoa aqui tomou vergonha na cara e comprou um vaso para replantar esse cacto, que ele já tá lindo, né, meus amigos? E o isopor tava tão duro, meus amigos, que parecia um tijolo. Aí eu coloquei o isopor no fundo do vaso e depois o sombrite, que vocês já estão cansadas de saber. E faço replante das minhas suculentas com muita alegria, com direito até dancinha. E tem aquela frase, quem ama cuida. Eu amo cuidar das minhas plantas, usar um substrato de qualidade e um fertilizante maravilhoso, que vai suprir todas as necessidades que as minhas suculentas precisam. E para finalizar, eu coloquei a casca de pinos e vai ser provisório, porque eu não comprei as pedrinhas. Depois eu fiz a rega, olha como o substrato é bem drenável, a água escorreu por todo o vaso. E para fazer mudas, é só cortar com a faca os bracinhos que saem. E o resultado final, simplesmente eu não gostei, meus amigos. Eu amei, ficou um vaso charmosinho.